Riscar para aparecer Frotage Técnica artística mágica que permite fazer aparecer imagens numa folha em branco. Fazendo uma coisa muito simples, riscar um papel por cima de texturas ou formas variadas. Materiais necessários Papéis variados Jornais Folhas de rascunho Sacos de pão E folhas brancas Lápis para riscar Lápis de cor Lápis de cera Ou os lápis normais da escola Faz experiências e escolhe os melhores. Procura texturas e formas De tecidos, cartões variados, rendas e fitas. E até de paredes, chão e mosaicos. Formas Podem ser formas naturais, como folhas de árvores ou arbustos. Na verdade, qualquer folha dá. Ou podem ser formas feitas por ti, como recortes de animais, por exemplo, cães, para desenhar os canis ou parques para cães. Peixes, para fazer fundos do mar ou aquários. Ou prédios, com cartões colados, para desenhos de ruas e cidades. Escolhe os desenhos que gostas mais. Cola-os numa parede, marca uma hora e convida a tua família para a inauguração da exposição. E até de paredes, queridos os melhores. Até turna-os numa parede, marca uma hora e movida a sua família para falar. Cabe Mutta quase, camina na parede, incorpora